É uma luta universal. O planeta se mobiliza para que se conscientize, porque a cada dois segundos, gente, não sei se vocês sabem, um bebê é assassinado, é abortado. São milhões de crianças abortadas todos os dias, todos os anos, todos os meses. E a gente pensa que o mundo deve voltar a ser azul. Não é um planeta azul, esse planeta está enlameado de sangue. Chega de matar, chega de matar o adulto, chega de matar o bebê na barriga. Vamos preservar a vida, né? E do ponto de vista de políticas públicas, de... A gravidez é uma questão de política pública. O aborto, não. A gravidez é uma questão. Isso, porque envolve a educação sexual, né? Por que o governo não oferece o hospital para a mulher ter o seu filho? A Bolsa Família para que ela possa amamentar, possa ser acompanhada pelos médicos durante a gravidez. Por que tem que oferecer a solução de matar? Pela indústria que está por trás, ali cessando e patrocinando a vida dos inocentes. O que a gente combate é isso. Sem querer ferir ninguém. A nossa cultura é de vida, é do bem. Nessas andanças pelo país, como diz o Fernando Branche, todo artista tem de onde o povo está... Elba, qual foi a história que você ouviu relacionada ao aborto que mais te comoveu e como é que ela fez com que você ingressasse de vez nessa causa? Como é que isso te tocou, do bom de vista da cidadã Elba Ramani? A minha experiência do passado, eu fiz um aborto. Eu nunca me perdoei, eu nunca tive paz, eu nunca fui feliz. Aquela marca estava ali, aquele buraco no meu coração estava aberto. E aí, a partir dali, porque eu também achava que não tinha uma vida. Eu achava, como a Topmodo outro dia disse, não, é um bolinho de sangue, o aborto tem que ser legalizado, que está ali, não é um bolinho de sangue. Com 14 dias, o coração está batendo. A vida estava, e eu inconscientemente, irresponsavelmente, muito jovem também, cheia de embaraço, ninguém chegou e me abraçou, como hoje eu faço com as meninas, e me disse. E eu carreguei essa culpa, essa dor, essa tristeza, até eu assistir um documentário que se chama O Grito Silencioso. Foi quando eu vi de frente o que era o aborto, tomei conhecimento que os movimentos existem no Brasil, Brasil sem aborto, eu defendo, pessoas livres, voluntárias de todas as religiões. E aí, eu procurei me informar, e aí eu falei, eu quero salvar vidas. Eu já tinha salvado várias, eu já tirei uma amiga minha há 28 anos atrás da mesa de um aborteiro. E a minha afilhada, hoje, tem 28 anos, é casada, tem dois filhos, e é uma história bonita. Essa foi uma história que me comoveu. E essa história, Elba, que você tocou, a gente não ia, obviamente, citar aqui, até porque é uma questão pessoal sua, mas ela chegou a ser capa da Veja. Estava lá a Cássia Kiss, você, a Hebe Camargo e outras atrizes, outras personagens públicas. E algumas que não se arrependeram, infelizmente, mas carregaram. Carregaram-se, podem não dizer publicamente, por uma questão de orgulho, que é um dos sentimentos ruins do ser humano, é aquele orgulho. Outro dia, uma amiga minha falou, eu fiz e não senti nada, papapá, passou. Na outra ocasião, eu estava com ela e falei, vem cá, fulana, você falou que você fez dois abortos e não sentiu nada, nenhum arrependimento, você falou num bar diante de vários jovens, estava bebendo. Fale sério, olha no meu olho, você não tem nenhuma dor, nenhum ressentimento no seu coração. Ela caiu no pranto e disse, tenho. Não tem como, eu queria voltar a pagar tudo, porque é irreversível a história do aborto. Então, Wagner, o que a gente tem que conscientizar a sociedade é que a mulher, ela sofre o dano, sim. Ela tem problemas psíquicos, sim. Ela adoece, sim. Ela passa a vida triste, sim. Por que não prevenir essa tristeza, essa dor e essas sequelas todas? Menina, nós estamos acompanhando a menina que tentou suicídio três vezes, porque fez aborto. E ela não se perdoa, já levamos pro pastor, pro padre, pra missa, pra eucaristia, pro aconselhamento, pro psicólogo. A coisa que a gente mais ouve dos nossos psicólogos são os gritos que essas meninas dão nos consultórios. Eu quero apagar, eu quero apagar. É trauma pro resto da vida. É trauma pro resto da vida. Nós estamos aqui como pessoas do bem, pessoas que amam a vida, amam nossas meninas. Nós somos verdadeiras feministas, presta atenção. Porque eu tenho visto também que a maior parte das crianças que nascem são mulheres. Então, a gente defende o direito. Viver, eu acho que é dignidade pra todas as mulheres, deixar seu filho nascer.